Terminou nesta sexta o Paraná Faz Ciência. Essa foi a terceira edição do evento. Este ano, a UEL foi palco das ações que envolveram 23 instituições de ensino públicas e particulares. Ao todo, foram apresentados 365 projetos de pesquisa e extensão da universidade. No CTU, foi apresentado o projeto de lei ATS, que busca moradia para todos. Esta é a primeira vez que o Paraná Faz Ciência é realizado presencialmente. O evento foi dividido em seis eixos temáticos, que têm como objetivo promover ações de educação e divulgação científica para diferentes públicos. Aqui no CTU, Centro de Tecnologia e Urbanismo, o projeto de apoio para estudos de impacto de vizinhança, apresentou um projeto de lei, de iniciativa popular. A lei da ATS, como é chamada, propõe a transformação da realidade habitacional em Londrina. O coordenador do projeto, Gilson Bergok, explica para a gente o que é a lei da ATS e por que ela é tão importante. É uma lei que institui a assistência técnica para a habitação de interesse social. O público-alvo da ATS, dessa lei, é as famílias que ganham até três salários mínimos, que representa 85% do déficit habitacional brasileiro. Uma parte desse déficit são de pessoas que não têm a sua moradia, então a ATS pode fazer o projeto arquitetônico desde o início. Pode ter também as famílias que recebendo até três salários mínimos, já tendo a sua moradia, mas ela é precária e precisa ser arrumada, precisa ser melhorada, precisa de alguma forma de um apoio técnico. Tem casas que são insalubres, sem ventilação adequada, sem iluminação adequada. A gente quer atingir esse público também, para que todos tenham aquilo que lhe é de direito, é uma moradia digna. A apresentação do projeto no evento busca assinaturas para a iniciativa popular. A situação em Londrina, de acordo com a Companhia de Habitação, a Coab, é alarmante. Cerca de seis mil pessoas vivem em ocupações irregulares. Camila Marques, estudante de arquitetura, traz uma reflexão do cenário municipal. Dá uma tristeza, tipo, de saber que tem muita gente que não tem acesso a uma moradia digna mesmo, com uma casa planejada, que qualquer chuva, ainda mais nos últimos tempos, com os últimos acontecimentos de chuvas, tempestades, ventos, casas destelhadas, é bem triste pensar nisso, mas eu considero que é com a ATIZ sendo implantada, há de melhorar o cenário. Obrigada. Obrigada.